Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma corrida do GTA, dessa vez com Blue Sky GT Race WTF E tá recomendado os entornos também ali nos carros, então eu vou pegar meus entornos que tá muito chave, moleque, vamos lá, hein Escolher ele aqui, já dá pronto pra jogar, e é isso aí, tô com o meu traje zica ali, que brilha no escuro, combinando com o neon do carro E só vamos, moleque, só vamos ganhar essa corrida, tá aqui comigo o Aurélio Felipe3333333 aí, e é isso aí, vamos lá, moleque 3, 2, 1, gol, vambora, moleque, desligada a rádio, uma volta a corrida, não sei como que é essa corrida, eu nunca fiz Só vi que a thumbnail dela, ela é toda azul, mano, é verde de noite, não sei porque o azul fica verde a noite Mas, vamos lá, já entrando aqui no tubo, nossa, eu acho da hora essas partes da corrida aqui, ó Ó, dá um ligue, ó, que louco Vai fazendo um ridezinho dentro do tubo, já era, mano Nossa, ainda é de noite, né, olha, fazia tempo que eu não fazia nenhum vídeo com corrida de noite, mano, olha que legal Aí, ó, estreando aqui, o neon fica verde dentro, mano É muito bizarro, você mistura o amarelo com o dourado com o azul, fica verde, mano, verde lima Nossa, ah, velho, trepezinha, mano, tinha uma trepezinha bolada aqui dentro, mas o cara não se deu bem também não, hein Aí, já passei ele, tamo em primeiro, vamos lá, hein Tô em primeirão agora, moleque Freio aqui, calma Aí, vamos fazer mais um loopzinho aqui Opa, nossa, esse maluco aí, todo lagado Eita, vem pra cá, vem pra cá Não, 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 caramba, velho Era trepe pra caraca, mano Puts, mano, o pior é que eu não decorei pra onde que é pra ir Agora lascou-se Calma, calma Aí, acho que é pra cá, assim, ó Eu caí na trepe aqui da ruazinha, mano Olha, quase caí na trepe de novo O criador colocou meio torto ali, hein Não vou nem falar nada Ó, agora vem aqui Engata no ride na parede Pega aqui e sai fora, Aurélio Sai, filha da mãe, mano Que cara viado, mano Na moral Se eu achar esse cara de novo, eu vou rodar ele, velho Ele tá atrás de mim aqui Nossa, mano, que filha da mãe me rodou Agora eu já sei como que é a corrida, então tá mais tranquilo Vem aqui por cima, ó Engatou aqui Ó os bugs no cérebro Já caí dentro do tubo Era pra ele ter passado de first, mano Mas aí o cara atrapalhou Vamos lá, vamos lá Subindo Aí, nossa, quase que o carro caiu de teto no chão O maluco já deu o rage kit ali E vamos lá, hein Agora é só sucesso Passamos ali de primeira tentativa Podemos dizer que foi de primeira, né Porque na primeira mesmo o cara me atrapalhou Ele que me jogou pra fora Então não foi um erro meu Vamos lá Uma volta só, né Então a gente não vai repassar por lá E eu já ia esquecendo de fazer a thumbnail de novo Vamos lá, hein Nossa, olha que partizica, moleque Eu acho da hora isso aqui, mano Só que depois do quinto Isso aqui começa a já dar uma tontura Já começa a dar uma vertigem no cérebro, velho Puta merda Puta cagada Já errou Errou lindo Errou muito Vamos lá, hein Eu não sabia que tinha aquela parte no final Achei que era só isso mesmo Calma Só passar de boa, velho Não precisa passar rápido aqui, mano Pra que pressa? Eita, deu uma travada na voz Pra que pressa aqui? Ah, não, mano Não, velho Poxa Caraca, mano Por que eu tô errando numa parte tão fácil dessa? Nossa, todo mundo caiu na corrida Caraca, velho Geral caiu Olha que bancada Só ficou eu na corrida Não é assim, não vamos desistir, não, hein Caramba, velho Eu não sabia que o final era desse jeito Vem aqui Isso, devagar Sem pressa, aí Agora sim Agora já passou Agora tá mais suave Agora a gente vai cair aqui dentro do tubo Uou Fechou, moleque Vamos lá, hein Agora é só acabar a corrida Vem aqui Passando no teto Isso Rápido pra caramba, velho Passando igual o The Flash aqui na corrida Isso Caraca, fizemos certinho a parte do tubo aqui Olha, o pior é que eu nem tô mexendo no analógico O carro tá indo sozinho, velho Eu não tô nem controlando ele Eita, e agora? Ah, achei que a gente ia... Ah, engata aqui no All Ride de novo Que da hora, velho Eu nem sei se é pra fazer isso mesmo E aí? Ah, não Isso aqui é outro All Ride, mano Eu achei que era diferente Diferente não Eu achei que era o mesmo Mas é diferente Calma aí Nossa, que zica, velho É tipo um elevadorzinho aqui Que a gente vai fazer, ó Dá uma olhada aqui, ó Vai vendo É só subir Tem que ir subindo pra caramba aqui Puts, velho Nossa, essa parte aqui vai ser complicada, hein, mano Olha, quer ver, ó Aí, ó Aí põe a câmera assim Aí eu já consigo saber Se eu tô indo certo ou não, ó Porque aí dá pra ver o começo De cada... De cada partezinha Dessa daqui que a gente passa Agora vai, hein, moleque Não, eu consegui passar tudo isso aqui, velho Só que aí Deu... Deu uma merda, assim Que eu meio que errei Lá no final Você tem que subir Pra você cair em cima de uma plataforma Eu passei por baixo dela É bem aqui, ó Ó Passar bem por cima, assim, ó Aí, agora sim, velho Agora é só deixar o carro cair aqui Que ele se ajeita sozinho Aí, boa Passamos, moleque Agora sim, velho Agora foi Agora é só acabar a corrida Porque faltam aqui Cinco checkpoints aqui Então tá suave Vamos lá Agora desci Dei, desci dona aqui Dei do tubo azul E vamos lá, hein Desci aqui Igual o The Flash, moleque Só vamos Só vamos Aqui, ó Na paredinha Tranquilamente Passar as traps aqui A gente driblou as traps Já era Tamo descendo no teto aqui Muito rápido Deixa eu ver o painel do carro Ah, nossa Tava colado já Ó, acabamos ainda Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso aí Gostou? Deixa aquele like Delicioso No final do vídeo E valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau